Então gente, a partir do momento que a temperatura abaixa o suficiente, eu começo a ter a formação dos primeiros núcleos atômicos. E só quando a temperatura do universo está suficientemente baixa, é que esses núcleos atômicos começam a capturar elétrons que foram formados em momentos anteriores. Porque se a temperatura do universo é muito alta, todas as partículas que vão sendo formadas, tem uma energia muito maior do que a do potencial atrativo, que as mantém presas a um próton, por exemplo. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, imagina um solo que tem um buraco. E imagina que eu vou colocar uma bolinha aqui, que está se deslocando nessa direção. Essa partícula que está se deslocando nessa direção, se aqui for a minha altura H igual a zero, ela só tem energia cinética. Ela tem uma energia potencial igual a zero, potencial gravitacional, né? Igual a zero. se a energia, e essa energia potencial aqui, é dependente da profundidade desse poço aqui. Tá certo? Então, se a energia cinética dessa bolinha for muito grande, o que vai acontecer? Ela vem, entra no buraco e passa reto. Ela não é presa, não fica presa nesse buraco. Mas, a partir de um valor de energia cinética, ela vem e vai fazer isso aqui. Vai ficar presa dentro dessa partícula, dentro desse buraco. Tá certo? Quando isso aqui vai acontecer? Quando a energia cinética for menor que a atração gravitacional. Então, é preciso que o universo se resfrie o suficiente para que uma partícula fique presa no potencial atrativo da outra. Isso aqui é um poço que representa um potencial atrativo. E, na verdade, é um potencial atrativo porque é o potencial gravitacional. Diga. Professor, é muito bem que, para tomar os núcleos, a gente teria que ter uma baixa energia. Mas, com essa baixa energia, o que os elétrons não viram acabar sem ter que ver se o núcleo? O que é que a gente ficar não vai acontecer? Eles não chegam sequer a ser atraídos para o núcleo. Eles têm uma energia tão grande que eles não sentem o potencial atrativo do núcleo. Então, eles dão, eventualmente, se eu entendi a tua pergunta, eventualmente, você pode ter tido, efetivamente, aniquilamento de matéria desse jeito. Mas, do ponto de vista da formação dos átomos, isso não é significativo. Depois que o elétron é capturado, a gente vai ver, eu espero falar muito brevemente para vocês do átomo, dos modelos de átomo, né? Mas, o primeiro modelo de átomo que descrevia, mais ou menos, do jeito como a gente enxerga hoje, é o modelo de Rutherford, que encarava que o núcleo era a porção que concentrava a carga positiva e os elétrons ficavam em órbitas ao redor desse núcleo. Mas, foi o Bohr que introduziu a ideia de que você só teria, de que esses elétrons, eles ficariam alojados em camadas e que você só poderia ter transições para camadas mais externas a partir da absorção de energia. Aí, nesse caso, a tua pergunta é, mas por que existem essas camadas? Por que o elétron não é atraído? Quando a gente olha os primórdios da mecânica quântica, eu não vou colocar na lousa porque é um complicativo a mais, mas essa, a órbita do elétron, se você associa a um elétron uma onda, se você pensa que esse elétron pode ser descrito por uma onda, essa onda, ela tem que, essa circunferência dessa órbita, ela tem que ser um múltiplo inteiro desse comprimento de onda. Porque, senão, essa onda, ela faria interferência e se destruiria. Então, existem órbitas que são estáveis, porque essa circunferência da órbita é um número inteiro do comprimento de onda da função que descreve esse elétron. A gente chega mais lá, mais para frente. Eu vou falar alguma coisinha daqui a pouco sobre essa função. Mas, vocês entenderam essa ideia aqui? Eu vou usar isso daqui a pouco na ligação iônica. Aí, se vocês não entenderam, nós vamos ter problemas. Mas, de uma maneira geral, a energia cinética, ela é associada, por causa disso, a um potencial repulsivo. Quanto maior a energia cinética, menor é a chance de uma partícula interagir com outra. Então, suponha que a Jéssica fosse um núcleo carregado positivamente a um elétron. Se a minha energia cinética é muito alta, eu até posso sentir a atração eletrostática do núcleo. Eu desvio a minha rota, mas eu não sou atraída por aquele potencial atrativo. Ao passo que, se eu tenho uma energia cinética menor, então, eu começo a sentir o potencial atrativo e a minha energia cinética não me permite escapar. E aí, com isso, esse elétron é aprisionado nesse núcleo. Está certo? Então, essa energia cinética, nessas interações, ela está geralmente associada com repulsão. repulsão entre partículas, repulsão entre moléculas. Isso explica por que, para eu liquefazer determinados gases, eu tenho que abaixar a temperatura do gás. Eu já contei para vocês a história de que alguns gases eram, falando do século XIX, eram chamados de gases permanentes. oxigênio, nitrogênio, vários outros. Eram chamados de gases permanentes. Por quê? Porque você liquefazia os gases, porque naquela época, a liquefação, ela era feita por compressão. Alguns gases se liquefaziam à temperatura ambiente por compressão e outros não. Aí o pessoal descobriu que se você resfriasse o gás antes de comprimir, em alguns casos, você conseguia liquefazer. Aí você pegava esse gás liquefeito, que estava em uma temperatura bem baixa, e usava para liquefazer outro gás, que você não tinha conseguido liquefazer à temperatura ambiente. Baixava ainda mais a temperatura. Comprimia, obtinha o gás liquefeito. Só que chegou um limite, esse processo chegou num limite. E gases como nitrogênio, oxigênio, não podiam, hélio, não podiam ser liquefeitos dessa forma. E por isso, naquela ocasião, de novo, no final do século XIX, esses gases ficaram conhecidos como gases permanentes. Bom, por que eu estou falando disso aqui? Porque, como eu disse para vocês, tudo o que vocês podem pensar em termos de química, em termos de interação entre átomos, sempre vai poder ser descrito como um equilíbrio entre uma força atrativa e uma força repulsiva. No caso da origem dos elementos químicos que eu estou falando para vocês, a força repulsiva é a energia cinética e a força atrativa é algum tipo de potencial. Então, é claro que, no caso da ligação iônica, esse potencial é o potencial elétrico. É uma interação eletrostática. Só, estou completando aqui. E quando eu falo só troca, é só troca com a vizinhança, tá? Tá? Então, o que eu quis com isso que eu falei para vocês? Eu quero que vocês entendam que os modelos, eles expressam o nosso entendimento, o nosso conhecimento sobre, no caso que a gente está falando de ligações químicas, sobre a matéria. Mas, num dado momento do tempo. No começo, no final do século XIX, no começo do século XX, físicos importantes diziam que nenhum trem poderia andar com uma velocidade maior do que 36 km por hora, porque senão os passageiros não iam conseguir respirar. por quê? Porque era esse o modelo que era o que o entendimento permitia na época. Então, a ciência, em primeiro lugar, é uma coisa móvel, graças a Deus, mutável, também muito bom, e que serve também para mostrar para a gente que a gente não pode ser arrogante, que a gente sempre está aprendendo um pouquinho mais. e mesmo quando a gente considera os modelos mais atuais para a descrição da matéria, esses modelos, eles são só isso, são só modelos. Está certo? Escrevem bem a matéria, mas são só modelos e que podem mudar daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Bom, para vocês terem uma ideia, desculpem, né? A mecânica quântica é uma ferramenta bastante poderosa, mas hoje, por exemplo, não há um consenso sobre o significado daquela função, por exemplo. Há ótimos artigos na literatura sobre isso. Ah, mas então a matéria, ela tem um comportamento de onda? Não é isso que a... quem adota, quem usa a mecânica quântica acredita, né? O que a gente sabe é que se você usar essa função matemática, você descreve bem o sistema, tudo vai muito bem. Agora, o significado físico dela é absolutamente secundário. Nós adotamos uma postura mais ou menos positivista ao dizer que não importa o significado físico de psi. O que interessa é que psi é uma ferramenta bastante poderosa para descrever a matéria. vamos voltar a falar da ligação iônica. Porque nós vimos na aula de sexta-feira que o modelo que nós adotamos para a ligação iônica parte da lei de Coulomb, né? De uma força que é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas. para a ligação iônica nós vimos que a distância que separa essas cargas é a soma do raio do ânion com o raio iônico do cátion. Isso aqui é a distância da ligação iônica. E nós vimos que a força dessa ligação ela é proporcional ao produto das cargas do cátion e do ânion dividido pelo quadrado da distância. Essa força como quando eu vou descrever uma força que é atrativa então eu estou imaginando que as cargas tenham sinais opostos essa força que quando ela for atrativa eu vou falar de um jeito diferente. Ao invés de eu descrever a força porque é mais ou menos óbvio que quanto mais intensa for aquela força mais forte é a ligação iônica. Mas eu vou preferir descrever a força da ligação iônica em termos de um potencial atrativo que eu vou chamar de U. E o potencial atrativo U esse potencial atrativo ele tem uma relação com a força que eu vou poupar vocês ele é igual também ao produto das cargas vou tirar isso aqui mas dividido por pela distância só se eu for fazer uma curva agora que representa esse potencial atrativo com a distância que separa o cátion do ânion eu vou começar olhando só o potencial atrativo entre um cátion e um ânion e o que vai acontecer vocês lembram das aulas de eletromagnetismo de eletricidade o potencial atrativo entre uma carga positiva e outra negativa é zero quando uma carga positiva e uma carga negativa elas se atraem certo quando essa força de atração vai ser zero quando o que desculpa o que que é muito distante infinitamente distante então quando essa distância isso aqui é distância entre cátions entre cátion e ânion que eu estou descrevendo um par iônico só tá então u vai ser zero quando r for infinito então para uma distância infinitamente grande o potencial atrativo é zero aí eu começo a aproximar um cátion e um ânion começo a diminuir a distância opa eu coloco o meu medidor de potencial atrativo entre o cátion e o ânion eu começo a medir um potencial atrativo vai ser um número positivo ou um número negativo por definição potencial eletrostático atrativo é positivo ou negativo positivo ou negativo negativo uma carga positiva e outra negativa mais com menos dá menos e o que que vai acontecer vai acontecer isso aqui ó então isso aqui é um potencial atrativo e se a minha ligação iônica fosse descrita só por uma equação desculpa né fosse descrita só por uma equação desse tipo eu teria porque essa curva em amarelo aqui ela tende assintoticamente para menos infinito quando a distância a r vai a zero então o potencial esse potencial atrativo ele tende a menos infinito quando r tende a zero né isso levaria a aniquilação do cátion e do ânion porque seria um potencial um potencial infinitamente atrativo leva ao aniquilamento não é então é óbvio que eu não posso usar aquela equação ali eu tenho que fazer eu tenho que introduzir aqui alguma coisa que freie esse potencial atrativo porque senão o meu pariônico não vai se formar eles vão virar energia provavelmente né então eu não posso usar essa equação que só tem um potencial atrativo eu tenho que fazer uma correção nessa minha equação aqui e a correção que eu vou fazer é acrescentar aqui um termo que eu vou chamar de R que está relacionado a um potencial repulsivo esse potencial repulsivo ele vai aparecer porque as cargas o cátion e o ânion ao contrário do que Coulomb postulou na lei dele não são cargas pontuais tem um tamanho então a partir de uma certa distância entre cátion e ânion um átomo um íon começa a perceber a eletrosfera do outro íon e aí além da atração eletrostática por causa da carga começa a existir um outro termo que é de repulsão por causa das eletrosferas eu não consigo aproximar mais a partir de um certo ponto o cátion do ânion se eu não consigo aproximar mais é como se tivesse um potencial repulsivo infinitamente grande do mesmo jeito como eu tenho aqui uma tendência a um potencial atrativo infinitamente grande quando R diminui então se a dependência desse potencial repulsivo com a distância entre o cátion e o ânion fosse igual a do potencial atrativo quando eu somo os dois daria o que? zero eu não teria ligação nenhuma mas a gente sabe que tem ligação né a gente usa cloreto de sódio em casa tem uma série de compostos iônicos dos quais a gente já falou a gente sabe que existem isso sugere que a dependência com R para o potencial repulsivo seja uma dependência diferente e eu espero que seja diferente porque eu espero que a repulsão ela só se manifeste com intensidade apreciável quando a distância entre o cátion e o ânion for pequena e não em distâncias maiores então a dependência com R deve ser diferente do que eu tenho no potencial atrativo vamos fazer assim esse potencial em verde aqui é um potencial repulsivo que eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho Obrigado.